Aí, Rogeronicles, finalmente chegamos em Troia, cara! Sim, Cleitínicos! E, obviamente, o portão de Troia está fechado! É, eu sei, dá pra ver daqui. Pois eu tenho uma ideia para entrarmos em Troia, meus companheiros espartanos! Prestem atenção! Construiremos um cavalo de madeira, onde todos nós entraremos dentro dele! Os troianos acharão que é um mero presente, e assim que estivermos em Troia, atacaremos os troianos de surpresa com toda a força e glória do exército espartano! Ou podemos entrar por aquela portinha ali do lado. É, ou isso. É, a gente também pode fazer isso. Tá tudo bem, Rogeronicles? Tá, tá, não. É que, sei lá, né? Eu já tinha meio que construído o cavalo, sabe? Era meio que meu projeto de atos, mas tá bom, né? Tudo bem. Ah, tá bom. Vamos lá, rapaziada! Todo mundo pra dentro do cavalo! Aí, ó, tá vendo só? Não é tão ruim assim, né? Ah, fala a verdade. Tá bonitinho, né? É, Rogeronicles, tá muito bonito. Parabéns! Ó, todo mundo quieto agora que os troianos estão vindo! Eles vão adorar! Caraca, brother! Se liga nesse cavalo de madeira que deixaram aqui! Cavalo? E cadê a carruagem que atropelou ele? Que bicho mais feio! Certeza que quem fez não tinha talento nenhum com arte! Se abrir a caixa de Pandora, sai um chorume mais bonito que isso aí! Se meu filho tivesse feito isso, eu tacaria ele do penhasco! Nem o submundo aceitaria uma praga feia dessa! Ih, mas pera lá! Será que tem alguém dentro dele? Claro que não! Quem que é trouxa de entrar num trem desse? Além do mais, se alguém quiser entrar aqui, é só passar pela portinha ali do lado! Verdade, né? Vai ser burro assim em Esparta! Tchau, tchau!